Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais 40 e o vídeo de hoje é para contar a novidade que a gente vai ter agora no mês de agosto. Bom, a partir do dia 1º, todos os dias, a gente vai ter vídeo novo no canal. Eu vou participar de uma onda chamada VEDA, que quer dizer vídeo todos os dias no mês que começa com a letra A, no caso, o mês de agosto. Eu já participei do VEDA, em 2015 teve muito conteúdo e esse ano não vai ser diferente. Olha, eu vou falar sobre beleza, moda, culinária, vai ter muita coisa legal, muita novidade vindo por aí, tá legal? Então não perca e não deixe de participar. E a outra novidade que eu quero contar é que aquela leitora que mais interagir nas redes sociais vai ganhar brinde na verdade eu vou escolher quatro leitoras, uma por semana do mês de agosto, para estar levando um brinde e recebendo esse brinde na sua casa, como uma forma de agradecimento pela participação durante o vídeo todos os dias do canal Mulher Mais de 40. Mas olha, é importante que você interaja nas redes sociais e que você me siga nas redes sociais. Todos os detalhes você vai poder conferir lá no blog Mulher Mais de 40. Eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários para você estar indo lá conferir. Eu vou deixar aqui para você na tela escrito www.mulhermaisde40.com.br e vou deixar também no card aqui em cima de informações para você clicar no card e ir direto no blog e conferir como e o que você tem que fazer para ser uma das escolhidas. Então é isso. Espero muito que vocês gostem, espero muito que participem, deixem comentários, sugestões, interajam, façam do canal a casa de vocês. Afinal de contas, eu faço todos os vídeos e tudo que eu escrevo e tudo que eu falo e tudo que eu penso é justamente para dividir conhecimento com vocês. Então eu espero também que a gente possa fazer essa troca. Bom, a partir de hoje estamos contando. Dia 1º de agosto começa o vídeo todo dia. Então olha, até amanhã. Beijo e até amanhã. Tchau, tchau.